E aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal galera, e hoje aqui iniciando o segundo episódio aqui da nossa série O sonho americano galera, então galera, o último episódio aí nós tivemos aí plantando aqui essa lavoura E bom galera, eu gravei o segundo episódio, mas só que bugou galera, o meu vídeo antes da renderização Quando eu gravei mesmo, bugou, não gravou mais partes, ficou gravando em parte galera, beleza? Então hoje galera, a gente vai estar dando início a colheita aqui do trigo né, como vocês podem ver aí ó Já tá maduro aqui o nosso trigo né, tá pronto para a colheita, beleza? Então vamos tá pegando o trator aqui da Casey E galera, no último episódio que eu tinha gravado, que não pude tá postando por causa que bugou O vídeo, nós tivemos, eu tive comprando uma plantadeira nova galera, como vocês podem ver Temos com menos dinheiro, eu vendi aquela plantadeira antiga que nós tínhamos Beleza? Então, ahn, eita, pode matar uma galinha aí Ahn, isso prejudicou um pouco porque eu não comprei a plantadeira junto com vocês galera Beleza? Mas não faz mal não São sete horas da manhã e a gente já vai começar o serviço aqui na fazenda A gente vai tá começando a colheita aí já né Então galera, essa plantadeira é isso aqui ó A gente vendeu a nossa plantadeira velha que nós tínhamos e comprimos essa plantadeirinha aqui Bem top, beleza? Agora a gente tá pegando aqui a nossa colheitadeira A Casey E a gente vai tá Indo ali colher aí então Ah, velho Tá bugado aqui hein Agora acho que Eita, tá difícil hein galera Aí, pronto Agora foi Vamos abrir ela aqui Vamos deixar que saia, não saia palha Já que saia palha picada né Eu não lembro se eu tô com o mod ativado ou não Por causa que nós não vamos fazer fena agora Não vale a pena nós Deixar palha picada, beleza galera? Mais pra frente a gente vai tá fazendo fena aí Espero que esse vídeo fique bom galera E aí, obrigado a todos aí A meta do nosso canal aí tá sendo quase atingida já E a gente vai chegar aí a Mil inscritos até no final do mês né Então aí Por enquanto Agora que eu tô gravando galera O vídeo Como vocês podem ver a hora Ahn Nós temos com 925 mil Eita 925 mil Ô louco hein galera Já pensou? Temos com 925 inscritos galera A gente espera bater um K logo né Então Eu tô aguardando muito esse momento aí A gente chegar um K inscritos né E galera muito obrigado ao apoio que estão dando aí na série Como vocês puderam ver no último episódio lá da fazenda milionária da fazenda platina edition lá O farm né galera Bugou aí Bugou a chuva lá Tava chovendo mas a água não caía né E é bem engraçado isso né É complicado Atrapalhou nessa colheita lá Mas não faz mal Tá de boa né galera E galera Infelizmente esse trator da case aí Não puxa a plantadeira que nós comprou A gente vai ter que tá trocando de trator aí Mais rápido possível Eu já Fui olhar um na loja E os caras já tão Providenciando Semana que vem Já tá aí o nosso trator novo galera Nosso tratorzão novo tá chegando já Provavelmente aí pelo Próximo episódio aí Que a gente vai começar os plantios de novo né Ele já esteja aí Plantio do só Acho que a gente vai fazer Ele já esteja aí pronto pra Tá trabalhar Plantando aí as lavouras Beleza galera Por causa que galera Eu coloquei ele plantar Com essa plantadeirinha ali ó Eu só dei mal uma passadinha Mal uma um pouquinho Ele não aguenta Puxando a 5 por hora galera Então não vale a pena né Tem que ter um trator aí Que puxa menos uns 10 por hora né Pra gente possa Tá plantando um pouco rápido Porque a história é grande né galera E galera Não vai ser um trator tão grande Mas só que vai ser Ele vai ter bastante motor né O importante é isso Eu pedi Né galera Vocês sabem né Não vai ser um trator tão grandão Ele vai ter um motor suficiente aí Pra tá puxando a plantadeira Boa beleza E esse trator também Já vai ser útil galera Pra gente tá aí Lidando com o gado Com as vacas né Mais pra frente Que é fazendo silagem Puxando carretão silagem Fazendo feno Ele já vai ser bem útil pra nós A gente infelizmente Vai ter que Ou a gente não precisa vender Não vai sair tão caro assim Vai sobrar dinheiro ainda galera E com esse dinheiro que sobrar Mais pra frente A gente vai tá comprando aí Os implementos aí Pra tá fazendo Feno Fazendo silagem Coisa Comprando não Alugando né Por um dia aí Pra gente tá Preparando os Alimentos para As vacas Quando a gente comprá-las Eu quero ter tudo Compradinho já galera Né Toda a comida feita Já quando a gente tiver Nossos Nossas vacas Pra elas terem Alimentos suficientes aí Pra A gente Começar a sustentar elas né Mas quanto isso A gente vai aqui na colheita Do só Do trigo né galera Galera Se vocês estão gostando aí Vocês já sabem né Deixa o like hein Pra tá fortalecendo aí A série Pausei o vídeo aí Um pouquinho Se tá gostando Já desce pra baixo E já Se inscreve no canal E ativa o sininho Beleza galera Nossos porcos É aqui também né As ovelhas As ovelhas As vacas Já são aqui Isso que é bom Aqui nessa fazenda Galera Que é tudo junto né Só os A gente vai tá esperando aí Aonde é mais Primeira safra aqui né Primeiro ano que passou E a gente tinha comprado A plantadeira nova Mas infelizmente bugou Não pude Tá postando pra você Que tava muito bugado E ia ficar muito zoado O vídeo Tá muito ruim Mesmo Tava baixando o programa De edição novo E o editor aí A atualizar Vamos tá abrindo O cano aqui Da coleitadeira Complica né galera E aí A gente vai tá plantando Mais Tantagem de gente ter Se inscrevendo no canal E Não vê que tá Também nem Tanto Colheitadeira E coisa E ter Apresentando Vou trazer um monte de gringo Também Respeito A opinião de cada um Bem top O mapa Eu até posso Deu um granelheiro aqui Será que vai dar um milho Agora vai ter um pouco Mais de trigo né Pra abrir Eu decidi tá comprando A plantadeira Se quiser aí Deixa nos comentários Bem top Tem vários Tem vários mods Também aí No comentário Se vocês quiser Galera Sem mentira Eu achei que falhei Passa lavoura aqui galera Por que Primeiro ano aqui Faz poucos meses Comprei uma fazenda Só deu aí Só deu aí pra Nós tá passando Uma uréia Um veneno Depois tá passando Um calcário Na lavoura Coisa mais forte Só passei uma uréia E os venenos Aí não dava bem Pelo jeito Tá rendendo Até Foi aí dois granelheiros Aí vai dar Vai ficar Tá crescendo aqui É a primeira Pequena né galera Galera Eu vou tirar a print A gente tem que ter a print A capa daí né Tá louco Print Que aqui ó Vamos ser 50% Já aí No granelheiro Da coletadeira Eu achei que tinha cero Que atrás desses montinhos Verdes ali Esses matinhos Mas não tem né Só o matinho mesmo Tá só Tinha batido já Mas tinha levado até a cero Aí já não vai até a cero Como de costume É normal isso pra nós Porque aqui vocês sabem né É de autoescola Esse motorese aqui Barbeiro Não É o motorese de autoescola A gente vem né Veja só Eu mesmo Também galera Tô pensando Fazer várias coisas Aqui nessa fazenda Deixar ela aí Bem Bonita Coisa fazenda Que a gente possa Estar leidando bastante Com holgado Eu gosto bastante De dar com vaca Né galera Eu pelo menos gosto né Vamos só colher Aquela falinha ali Que sobrou ali No meio da lavoura E encerramos a colheita Né galera A mini colheita De só De trigo Será que vai encher o carregamento? Provavelmente não E aí E aí Vai encher mesmo É vai encher mesmo Galera Rendeu isso aqui Aqui hein Triguinha aí Deu um carretão E 25% 20% Lá no Carreta Carretão Vamos abrir o cano Aqui já Vamos deixar aqui Galera Só quero saber O que descarrega Aqui O trigo É a moega né A balança O silo Onde que a gente descarrega Vamos pegar o nosso caminhão Eita galera Já tá com 17 minutos De vídeo aí Você é louco Mas então galera Vamos tá encerrando O vídeo por aqui Espero que tenham gostado Aí do vídeo Então galera Se você gostou aí do vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Ativa as notificações Ativa o sininho Pra tá recebendo Os próximos vídeos E é nóis galera Família Rio Gamer Tamo junto Hold me close Till I get up Time is barely On our side I don't wanna waste What's left As long as we chase The lead